Nesse vídeo eu vou te mostrar como você vai apimentar muito sua relação com apenas uma frase. Meu nome é Italo Ventura, sou coach de relacionamentos e especialista em conquista e eu tô quebrando o código dos homens pra você parar de ser enrolada e conquistar aquele relacionamento de alto valor que você merece porque você é uma mulher de alto valor. Então vamos lá, eu vou te passar aqui uma frase que vai deixar sua relação pegando fogo. Por quê? Porque você vai jogar um gatilho que poucos homens conseguem resistir e você vai usar uma das armas mais poderosas de uma relação que é a FTS. Ou seja, você vai criar uma FTS. A FTS é Forte Tensão Sexual. Esse gatilho, essa frase é uma abordagem mais direta. E como é que você vai utilizar isso? Você vai utilizar pra qualquer estágio da sua relação. Pra quando você estiver namorando, tá casada, tá noiva, tá só ficando ou você tá ficando com aquele cara, tá conversando só. Vocês nem ficaram, tá só conversando. E sente que a coisa tá caminhando por uma coisa legal, as conversas já estão gerando uma LTS. Ou seja, leve tensão sexual. Você sente que tá rolando interesse e aí você vai jogar na cabeça dele uma FTS. Ou seja, uma Forte Tensão Sexual. Só não serve pra aquele vacilão, pra aquele cara que sumiu do nada e não apareceu. E aí você não vai mandar essa frase não. Por quê? Porque ele não merece que você mande essa frase. Ele merece que você seja implacável com ele. Ele merece justa causa. Ele merece que ele pague o investimento que você fez nele. Você investiu nele. Você investiu nele. Se não retornou, você não vai investir de novo. Principalmente uma frase como essa, tão picante, que quem merece é quem tá andando na linha. Quem merece é aquele cara que tá fazendo por onde. Combinado? Então vale pra tudo, menos pra aquele cara que vacilou. Então bora lá. Você tá conversando com aquele cara e a conversa tá boa. Ou então é seu namorado, seu marido, seu ficante. Uma bela hora. Com bom senso, claro, né? No meio da conversa, com o texto, você vai mandar uma frase mais ou menos assim. Caramba. Eu não paro de pensar nas coisas que eu queria fazer com você. Bum! Meu Deus do céu, essa frase é poderosa, é inteligente, é assertiva, é discreta. Porque você não vai se comprometer. Você só vai falar, eu não paro de pensar nas coisas que eu quero fazer com você. Você mostra que você tá pensando maldade com ele. Se for um ficante, ele vai entender e vai interpretar da forma que ele achar. Esse é o mais importante. Esse é o mais poderoso. E a partir daí, você vai deixar a mente dele viajar. Esse é o poder dessa frase. E ele vai ficar igual um carrapato no seu pé. Por quê? Porque ele quer ver o desfecho disso daí. Ele quer saber onde sua mente tá indo. Se tá batendo com as viagens safadinhas que ele tá fazendo também. O nome desse gatilho aqui é o gatilho da antecipação. O gatilho da antecipação, você tá querendo dizer pra ele o que tá por vir. Quem usa muito isso são os trailers de cinema, né? Você tá lá no cinema e daqui a pouco, nossa, trailer de tal filme, caramba! Aí você assiste um pedacinho, caramba! Esse filme vai ser muito legal. E aí na sua cabeça você já buca, você já coloca na sua mente, caramba, eu não posso perder esse filme. Porque só com esse trailerzinho, com essa antecipação do que está por vir, já me deixou maluca. Só que tem um detalhe. Da forma que eu te mostrei aqui, é muito mais poderoso. Por quê? No trailer de cinema, ele te dá a imagem pronta, né? Ele te faz uma edição pronta. Aqui você deixa a mente dele criar o filme. E nada é mais poderoso do que isso. E o homem vai insinuar criar várias histórias safadas, várias histórias picantes. E você não prometeu nada. Você só falou que não para de pensar nas coisas que você queria fazer com ele. Quem criou a viagem toda foi ele. Isso é muito poderoso. Ele gastar energia, essa energia sexual, pensando em você, é muito poderoso. E o próximo passo é estender essa conversa. Não chega no final. O final que ele quer. Ele quer te encontrar para fazer o que tiver que fazer. Se vocês estiverem casados, tudo bem. Isso foi só uma antecipação para o que está por vir à noite. Se você estiver namorando, perfeito. Agora, se você estiver ficando, o seu trabalho aqui é caminhar. É deixar a coisa fluindo mais. Deixar ele com mais vontade ainda. Ou seja, o que eu chamo de uma estratégia de caminhar sem chegar no lugar. Você vai andando. Quando ele acha que chegou, você anda mais um pouquinho. E vai arrastando isso para deixar a coisa mais a ponto de bala. E aí, no auge, você vai lá e mata a conversa. E essa é a dica extra que eu quero te dar. Mata a conversa. O que é matar a conversa? Ao invés de ficar enrolando isso, enrolando já que você sabe que a gente combinou aqui, né? Que não vai dar em nada. Você não vai mandar nenhum nude. Você não vai fazer isso se vocês forem ficantes, beleza? Você vai matar a conversa. O que é matar a conversa? Você vai falar assim, nossa, agora eu tenho que ir. Agora eu preciso... Eu vou malhar. Agora eu vou ler. Agora eu vou assistir a minha série. Agora eu vou ter que ir para a rua. Ou, se você quiser uma apimentada extra, você vai brincar com o visual imaginativo desse homem. Os homens são muito visuais. Isso é uma condição instintiva da nossa espécie homo sapiens, dos homens, né? E a gente era muito visual. Então você vai brincar com o visual imaginativo dele. Você vai falar assim, ó. Ah, daqui a pouco eu volto. Eu vou tomar um banho. Bum, acabou. Ele vai te imaginar tirando a roupa, indo lá tomando um banho. Aquela cena toda na cabeça dele. Ele vai gastar mais energia sexual pensando em você. Mas, Ítalo, agora vem uma dúvida, né? Ele vai ficar pensando em mim só sacanagem. Vocês acham que os homens querem o quê? Se ele quer bater papo, ele adora só conversar. Claro, a gente gosta de conversar. Mas qual que é o fim? Por que que um homem, na maioria dos casos, socializa com uma mulher? Porque ele quer conquistar aquela mulher. Ele tá flertando com aquela mulher. É um processo de sedução pra atrair. E aí ele mostrar as garrinhas dele. E você só tá usando a isca perfeita. Peixe gosta de minhoca, não é? Então a gente vai botar minhoca. Claro, tem formas e formas. Tem a forma errada, que é ficar mandando nudes e só apelar pra conotação sexual. E tem a forma certa, que eu tô te ensinando aqui. Que é brincando com a mente dele. Deixando ele viajar. Essa é uma forma inteligente e poderosa. E você acha que quando eu ia pra balada, por exemplo... E eu fui muito pra balada. Durante cinco anos da minha vida eu só fazia isso. Meu Deus. Você acha que eu ia lá pra dançar? Porque eu gosto de pagar pra ouvir música? Você acha que eu gosto de pagar mais caro em bebida? Não. Eu ia lá porque lá eu sabia que tinha mulheres. E essa era uma forma de eu conhecer mulheres pra quê? Pra dançar com elas? Lógico que não. Você entendeu, né? Então essa é a parada. Usa essa isca de forma inteligente. Inteligente. Não é... Olha, eu quero fazer isso. Não. Tem a hora certa pra cada coisa. E aqui eu tô te dando uma... Um gatilho, uma frase que não te compromete. Que é inteligente. Que é poderosa. E que faz ele, o bobinho, ficar viajando. E ficar imaginando 300 coisas. Essa é a forma que eu mais indico pra você. Que, por exemplo, que não tá dentro do meu método MAV. Que eu não consegui ver o caso a fundo. E dessa forma eu vou ser assertivo pra a maioria dos casos. Exceto aqueles danadinhos que esfriaram. E eu já te falei como lidar com eles. Então você só vai mandar essa frase. E deixar a natureza agir. Pronto. Deixa a natureza agir. E fazer a parte dela. E você só evoluindo na sua estratégia de conquista. E aí se você mandar essa mensagem do banho, por exemplo. Ah, daqui a pouco eu volto. Eu vou tomar banho. Se você fala assim. Daqui a pouco eu volto. Eu tô indo tomar um banho pra relaxar. Fala assim, pra relaxar. Pelas minhas contas. Ele vai te mandar uma mensagem 20 minutos depois. E aí saiu do banho. Porque você falou que daqui a pouco você ia voltar. Porque isso é um indício que ele tá louco. Ardendo de desejo. E você ativou e atiçou ele da forma inteligente e poderosa que eu te falei. E se você gostou dessa dica. Dá um like. Pra eu saber que você tá entendendo como utilizar essas estratégias de forma poderosa e inteligente. E comenta aí. Que eu vou adorar saber o seu comentário. E se inscreve no meu canal. Clica nesse botão vermelho. Inscrever-se. Clica aí. Bum. E toca nesse sininho. Tem um sininho aí. Badala esse sininho. Pra toda vez que eu vi quebrar o código dos homens. Você ser notificado. E pra gente finalizar. Vai lá no meu Instagram. O cenário tá diferente aqui um pouquinho. Porque eu tô nos Estados Unidos. Eu tô na Flórida. Em Orlando. De férias com a minha família. E por isso que o cenário mudou. E se você quiser acompanhar um pouquinho das minhas férias. Eu vou adorar te encontrar lá no meu Instagram. Arroba Italo Ventura. Um grande beijo. E a gente se vê no próximo vídeo.